Dia 28 de novembro, no Viaja Show, você vai ver o meu bate-papo com o Estevam Pelo Mundo. Olá, minha amantes! Como é que vocês estão? Tudo bom por aí com vocês, gente? Eu tô aqui, numa felicidade, de estar participando deste programa, coisa fina, coisa profissional. É quase estúdios Projac aqui no YouTube, entendeu? A gente tá trazendo aqui essa loucura. A Maria Cândida vai contar pra gente como foi a experiência de voar de supersônico. Mas você tem aquela linha que você conseguiu ultrapassar e dar um chacoalhão. Mas o piloto que teve que avisar pra mim, assim, porque eu não sabia. Aí você tem que voar com aquele, vocês viram, né? Aquele capacete, aí você fica ouvindo, sabe? É tipo filme mesmo. Então foi muito legal essa experiência, assim, eu tava com medo no começo. Então, dia 28 de novembro, nós temos um encontro marcado aqui no canal. Enquanto isso, você pode conferir os outros vídeos que eu tenho aqui com muita viagem e muita dica boa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!